MÚSICA 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 Eu sou adiante, sou direita e isso aqui é a realidade nossa do dia a dia. Isso aqui não é porque tá só hoje não, mas isso aqui é a realidade do caminhoneiro. Isso aqui é a realidade do povo. Então o pessoal acha que o caminhoneiro é só sentar ali e dirigir, não. Isso aqui é a realidade do caminhoneiro, não é frio, não é mentira fria. Então isso aqui que tá acontecendo não é só por causa da paralização, mas é a realidade do irmão caminhoneiro. Dias e dias passados na frente do armazém, na frente do atacadista. O negócio aí é a realidade nossa do irmão caminhoneiro. O negócio aí é a realidade do irmão caminhoneiro. O negócio aí é a realidade do irmão caminhoneiro. Onde é que hoje você coloca ali bancos litros em seus caminhões, quando chega no final da tarde, você já queimou 1.500, 2.000 reais. Isso aqui é o Brasil, porra! Receita a noite! Isso aqui é o Brasil, rapaz! Isso aqui é o Brasil, rapaz! Isso aqui é o Brasil, porra! Isso aqui é o Brasil, titi tem! Isso aqui é o Brasil, titi tem! O Brasil, titi tem! Até a próxima! Obrigado.